As quedas de árvores em vias públicas e alagamentos no fim de semana exigiu esforço intenso por parte do Corpo de Bombeiros. Em Jatai, houve diversas ocorrências de árvores caídas que interromperam o fluxo normal das vias. Na sexta-feira, a equipe foi acionada para Alameda Santos Dumont, no setor Epaminondas 1, onde uma árvore obstruía a passagem devido ao mau tempo. No dia seguinte, no residencial Silineu França, uma nova queda de árvore na Avenida Antônio Bento exigia atenção imediata para liberar a circulação dos veículos. A sequência de eventos prosseguiu no sábado, às 15h, com a remoção de uma árvore na BR-158, perto do Caique, o que acabou afetando o tráfego no setor Epaminondas. No domingo, os esforços continuaram, iniciando às 10h da manhã, quando uma árvore caiu na rua José Pereira Rezende, no centro da cidade. Seguida por um incidente ao meio-dia na Vila Mutirão, onde a vegetação bloqueou a rua 9 e a entrada de uma casa. O dia concluiu com a queda de uma terceira árvore na rua 3 do bairro Cidade Jardim 2, demandando pronta intervenção. O início do ano começou com muita chuva e, apesar dos estragos, choveu menos do que esperado. Mas até o final de semana, o cenário pode mudar. Isso porque, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, todo o estado deve receber as chuvas intensas típicas de verão. E no sudoeste, a previsão é de mais tempestade. Essas chuvas irregulares ainda vão acontecer na região sudoeste. Não são esperados grandes volumes de chuva, mas lembrando que estamos na estação verão e aquelas chuvas em formato de tempestade ainda podem sim ocorrer. Então, o prognóstico até o final de semana será de chuvas irregulares e risco potencial para tempestade moderado na região sudoeste. Infelizmente, as chuvas realmente têm havido um registro de chuvas baixas na região sudoeste. Mas a expectativa é que, no decorrer desse mês de janeiro, ainda assim, essas chuvas possam gradativamente melhorar seu volume nessa região. Se tem mais chuva, é mais trabalho para o Corpo de Bombeiros de Goiás, que está promovendo a Operação Tempestade. O objetivo é reforçar a segurança nas ocorrências de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, soterramentos e quedas de árvores. No mês de agosto do ano 2003, inicia-se a Operação Tempestade e agora, nesse momento, a gente está vivendo a parte operacional da operação. Nesse período que inicia, a gente faz um levantamento das áreas de risco das regiões atuadas pelo Corpo de Bombeiros, atendidas pelo Corpo de Bombeiros. E aí, nesse levantamento, nesse planejamento, a gente prepara ações e orientações para aquele setor, para aquela região, em termos de defesa civil, para minimizar os impactos no caso de um acidente com excesso do volume de chuva. E a orientação para a população são as mesmas. Sempre procurar abrigo longe de árvores e atenção dobrada dentro de casa. Evitar que deixe seus carros embaixo de árvore, evitar risco de queda de árvore. No momento da chuva, nunca se abriga embaixo de uma árvore. Procura sempre uma estrutura física, segura, e evita deslocar veículo dentro da enxurrada. Então, vá atravessar uma ponte, percebeu que o volume de chuva, o volume da água daquele ribeirão está muito grande, já atingindo a ponte, evita aquela passagem. Então, vá atravessar uma rua, uma avenida, que tem um volume de enxurrada muito grande, então evite essa passagem, que o veículo pode afogar, e aí provoca uma tragédia. A pessoa vai descer do carro, tentando se salvar, e acaba rodando o enxurro. Então, são algumas dicas que o condutor e o morador do local têm que ter em mente, e se tiver alguma dúvida, que não entra, ligar para a gente que viu o 93. A gente tem um pessoal aqui preparado, que pode fazer a orientação via telefone para melhor a situação e evitar uma tragédia das vítimas que enfrentam essas situações. Tchau!